A coluna 4.0 no campo tem a satisfação de receber hoje Bernardo Reis, que é Head de Bovino de Corte da Prodap. Prodap é uma empresa muito próxima ao produtor rural, ao pecuarista, e tem feito um trabalho extraordinário de digitalização, de transformação digital das fazendas de pecuária no Brasil. Bernardo, obrigado por sua presença e queria que você explicasse um pouquinho como que esse driver de transformação digital tem feito a mudança dentro da Prodap e depois nós vamos conversar sobre os produtores rurais. Legal, Tassiano. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês e tenho aprendido muito com o podcast também, que eu já pude ouvir alguns capítulos aí. Mas a transformação digital, como acho que em todos os setores da economia, no agro não está sendo diferente, ela chegou de fato para poder ajudar e facilitar a gestão dos negócios pecuários, sejam eles no confinamento, na cria, na recria, na engorda. Até então a gente tinha somente aquela presença do olho do dono que engorda o boi, que tinha que estar ali olhando a operação e a digitalização, a transformação digital está fazendo com que esse olho, que muitas vezes não pode estar em todos os pastos, em todos os lotos, em todas as fazendas, para aquele pecuarista que tem mais de uma fazenda, possa ter essa informação do que está acontecendo na operação dele, em real time, chegando isso no celular, numa plataforma, no desktop via nuvem, para que ele de fato consiga usar o olho dele para analisar essas informações, acompanhar a produção e fazer as intervenções necessárias para maximizar o desempenho das operações. E o produtor rural está aceitando bem? Você vê diferença geracional entre quem tem a maior aceitação de novas tecnologias e quem não tem? Como você está vendo a transformação do pecuarista brasileiro, Bernardo? Então, está sendo muito legal, está sendo uma grande jornada de aprendizado para a gente, ao longo, a gente investe em tecnologia desde 92, então são quase 30 anos nessa área de tecnologia e a gente observa que, principalmente depois do advento dos smartphones, da popularização dos meios digitais e principalmente o WhatsApp, como um principal meio de comunicação hoje nas fazendas, isso ajudou muito até aquele produtor mais tradicional, que tem uma idade um pouco mais avançada, a começar a despertar um interesse maior pela tecnologia e ver o que ela pode ajudar em facilitar a gestão do dia a dia. Você acha que a gente vai chegar no dia de ver uma caminhonete chegando para fazer atendimento a um pecuarista e, no carro, ter um agrônomo, um veterinário e um cientista de dados? Você acha que vai chegar nesse momento? O Tassiano, eu acho que vai chegar, sim, e eu acho que a gente vai até além desse momento. Eu acho que a gente vai ter, provavelmente, uma sala de controle, onde a gente vai ter esse time de agrônomos ou tecnistas, uma pessoa do mercado financeiro, todo mundo trabalhando juntos, talvez até num grande centro urbano, e conseguindo acompanhar a fazenda remotamente, tanto do ponto de vista produtivo, quanto do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista financeiro. E essa turma até se organizar no que a gente chama, na área de tecnologia, de squad, num time multidisciplinar. focado em tomar as melhores decisões ali para aquele pecuarista poder ter o melhor resultado financeiro da operação dele. Impressionante a contribuição que vocês estão dando para a pecuária brasileira. Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado, parabéns mesmo aí por tudo de bom, de tecnologia que vocês têm proporcionado a todos os proprietários rurais brasileiros. Legal, Tassiano, estamos à disposição. E um forte abraço. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigado, um abraço grande. Obrigado, TASSiano. Obrigado, TASSiano. Obrigado, T its O que é isso?